Às vezes você ganha presente que não sabe o que fazer com ele, né? E muitas vezes você não sabe cuidar. A orquídea entra nesse mérito aí. Às vezes você ganha uma orquídea e não sabe nem o que fazer com ela. Muitas datas importantes ao longo do ano, comemorativas, seja dia dos pais, dia das mães, avós, ou até dos namorados mesmo, as pessoas escolhem orquídeas para dar de presente. E as paleonópsulas mais comuns a serem dadas. A gente vê muita planta assim, semelhante a essa, ou essa, ou assim, até essa. Expostas em vitrines de lojas que não vendiam plantas, mas nessas épocas vendem. E elas vendem essas aqui, geralmente. E às vezes você ganha uma dessas e não sabe como cuidar delas. É uma planta muito escolhida para presente, porque ela é bem bonita e fácil de cuidar também. A gente vê muitas delas plantadas em árvores e naviúas. O detalhe dela é que, quando você ganha e não sabe cuidar, às vezes você acaba perdendo a planta. Por que disso? Quando ela está no orquidário, ela tem uma esponjinha na base da raiz dela e permite que a água se fixe ali, de forma que ela retenha a água para manter a floração dela na loja e esperar que alguém venha e compre. Por isso que ela fica ali retendo esse líquido e torna a planta muito vistosa. Sempre com uma flor muito bonita. O que acontece? Quando você ganha ela ou você pega ela na loja, você não sabendo disso, você continua regando a tua planta, regando ela, regando e ela vai retendo líquido, líquido, líquido e você não sabe dessa esponja e ela vai acumulando água. Isso apodrece a raiz das orquídeas. Esse apodrecimento, ao longo do prazo, vai matar a tua planta. Então, se você, assim que ganhar ela ou comprar, pelo menos essa espécie, e não der uma averiguada na base dela, aperta o vaso de forma que você consiga puxar a planta dele. Solte as raizas assim, aperta, aperta mesmo. E com isso ela vai soltar. Quando você puxar ela, você tenta pegar ela por aqui, assim, de forma que você não quebre a planta e puxa. Ela vai sair. Com cuidado e carinho você consegue averiguar isso. Se você encontrar uma esponjinha, é tipo aquele, é um cultivo de hidropônicas, né? Aquelas esponjinhas assim, pra reter líquido mesmo. Se você encontrar ela, tenta tirar, porque as raízes que estão ali dentro, provavelmente já vão estar todas. Então você arranca aquela esponja e joga fora. As plantas, essas daqui, geralmente são plantadas em casca de pinos ou então esfagno, que também eu tenho aqui só de exemplo mesmo, pra mostrar. É tipo um musgo, tá vendo? Então o ideal é que você tentasse soltar a planta e visse se existe essa esponja. Se existir, retira ela. E se não existir, você volta com ela pro vaso e continua regando ela com cuidado. E eu acredito que você não vai perder ela de primeira, assim. É a primeira dica pra você manter a planta viva. Eu tenho certeza que ela vai seguir viva, tá? E nem sempre quando a planta perder a flor, você perdeu ela. Então, assim, ela vai cair a flor, como qualquer outra planta, mas ela tá viva, tá? Então não joga fora ela não.